Música No dia 8 de dezembro, milhares de pessoas foram às urnas na Venezuela. Na segunda eleição, após a morte do líder Hugo Chaves, o povo venezuelano deu mais uma vitória para o chavismo. Uma vitória que poucos poderiam prever um mês antes da votação. O boicote de setores da burguesia no terreno econômico, como o aumento dos preços de produtos de primeiras necessidades e as prateleiras dos supermercados vazias, estavam levando o governo maduro rumo à derrota, porque o povo se encontrava como um espectador solitário, sem esperanças de que a situação pudesse melhorar. O governo estava quase paralisado, ao ponto da oposição de direita tratar as eleições municipais como um plebiscito contra o governo nacional. Mas a reação de Maduro, apesar de aquém das mudanças necessárias, reverteu o quadro eleitoral, colocando o protagonismo da luta contra a inflação nas mãos do povo chavista. Nós ganamos ampliamente as eleições municipais, mas também temos que dizer que ganamos ampliamente o falso chamado plebiscito que pretendiu esta gente contra o governo bolivariano e contra o povo. Nós ganamos ampliamente. No dia 1º de novembro, o governo de Maduro decretou uma medida para baixar os preços dos eletrodomésticos em 30%, 40% e até 50%. Essa medida levou milhares de pessoas às lojas e supermercados do país. Somado a isso, Maduro também agiu contra a especulação monetária e o aumento dos preços, causando um efeito positivo na base chavista. O povo foi votar e mostrou nas urnas que apoia o governo bolivariano. O resultado, do dia 8 de dezembro, garantiu para o chavismo 72% das prefeituras do país. Foram mais de 5 milhões de votos para o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV e seus aliados, contra 4,435 mil votos para a direita de Capriles. Apesar de perder em importantes centros urbanos, como o Distrito Metropolitano, Maracaibo e Valência, o chavismo ganhou em 14 das 24 capitais dos estados venezuelanos, incluindo o Distrito Capital. Esse resultado eleitoral afasta o perigo de um golpe e abre caminho para que o governo adote medidas que solucionem os problemas de fundo do estado venezuelano, como é o caso da corrupção, onde uma casta dentro do governo, que se diz de esquerda e vive como a burguesia, opera um boicote consciente a qualquer medida progressista anunciada pelo governo. Após importantes conquistas como o fim do analfabetismo, a consolidação de um sistema público de saúde e a autonomia da produção do petróleo, agora é o momento de avançar com medidas de controle público estatal sobre a economia para não permitir que um setor lucre, causando o prejuízo da maioria da população. Para isso, é preciso confiar mais uma vez na força da mobilização popular. Legenda Adriana Zanotto